Oi gente, tudo bem? Começando mais um vlog pra vocês e a gente tá aqui na decoração da casa, né? Colocando as coisas pra deixar tudo pronto pro Natal. O Guto foi lá embaixo, pegou uma escada lá no prédio lá, não sei nem onde que ele arrumou essa escada, que a daqui de casa é pequena. E não deu, que a gente tá colocando essas luzinhas que a gente colocou aqui atrás, a gente tá colocando bem aqui na fachada, aqui no beiral. Vou mostrar pra vocês. Olha, ele tá prendendo ali, ó. Tá prendendo por baixo aqui. Eu comprei umas pecinhas que se chama fixa-fio. Vou mostrar pra vocês aqui qual é, ó. Essa daqui, ó. Ela vem assim, é um negocinho redondinho e com um preguinho. E aí a gente tá prendendo no teto assim, ó, e o fio tá passando aqui por dentro. Aí tá prendendo em tudo. Tá batendo ali, ó, botando tudo esticadinho. E depois vai ligar lá naquela caixinha lá, onde a gente ligou o outro. Aí eu ainda vou comprar, depois vou sair pra comprar, um perfil. É perfil? Fala, Guto, o nome? Calha. Calha, né, perfil não. É uma calha, que é uma, tipo, é uma caixinha, né? Calha de PVC de plástico. Tem uma fitinha adesiva atrás, dupla face, que a gente vai colar a fita aqui. E vai fazer um caminho até ali. Ela é toda branquinha, só pra não ficar o fio pendurado, né? Depois vai vir com a outra lá do cantinho e vir pra cá, pra poder botar o fio por dentro e ele ficar escondidinho dentro da calha. Não ficar aparecendo esses fios assim pendurados. Aí a gente pode fechar de novo essa caixinha aqui, que ela tem uma tampa. A gente pode fechar ela de novo. Fica tudo bonitinho. O Guto terminou de prender, ficou tudo esticadinho. Ai, tem um bicho aqui na mesa. O que? Tem um bicho aqui, ó. Bicho esquisito, gente. Olha isso. Aqui na mesa. Marrom, esquisito. Então o Guto prendeu tudo. A gente deixou sobrar umas pontinhas a mais ali, porque aqui tem nove metros. E esse pisca aqui, essa... Esqueci o nome disso daí. Tem dez. E aí pra não ficar sobrando de um lado só, a gente distribuiu. Sobrou um pouco maior ali. E um pouco aqui também. Aí a gente ia comprar uma calha pra gente esconder um pouco as luzinhas, né? Mas vamos deixar assim mesmo. Como sobrou pouco, vamos deixar assim mesmo. Aí vamos comprar a calha só pra botar o fio que vai passar dali, daqui até aqui na caixa. E o outro que vai vir daqui até aqui embaixo pra esconder esse fio aqui. Que o Guto fez direitinho. Então a gente vai sair daqui a pouco pra comprar essa calha. E aqui em cima da porta... Deixa eu ver se eu consigo passar aqui, porque olha só. Tá uma bagunça aqui que a gente tirou a cadeira. O moço ainda vai vir trocar a cadeira pra mim. Eu comprei esse festão aqui, ó. Festão aramado. Tem dois metros e setenta. A minha porta tem três metros. Então a gente distribui... Vai botar bem no meio aqui. Vai ficar faltando um pedacinho pra cada lado. E a gente vai prender ele aqui em cima da porta. E eu vou decorar ele. Não vou botar pisca, porque já tem a luzinha ali em cima, né? E vou só decorar depois que botar ali. Ele tá aqui no chão esticadinho. A gente vai prender. E vamos abrir os galhinhos todinhos. Depois vamos fazer uma decoração nele. O Guto terminou de prender aqui o festão. Como eu falei, ele é um pouco menor, né? Que a porta aqui tem três metros. O maior que tem desses festões são dois e setenta. Mas ainda vou abrir um pouquinho eles, que vai dar mais volume. Porque eles estão tudo emboladinho. E decorar daqui a pouco. Agora o sol tá muito quente. Se bem que aqui dá sombra. Mas eu tô fazendo outra coisa lá dentro. Então depois eu vou vir decorar essa parte aqui de fora. E como eu falei, eu não vou botar nenhum pisca-pisca nele. Porque já tem o pisca-pisca em cima. E tem a luz bem ali, ó. Então vai ficar muita luz. E eu acho que não tem necessidade. Agora sim, tudo iluminado. O Guto terminou de colocar agora de noite. Que a gente acabou tendo que sair pra resolver umas coisas, né? E a gente não conseguiu comprar a calha. A calha não. É, acho que é a calha que ele falou. Ele até pôs apagar a luz pra botar ali. E eu vou ver se eu compro depois. Amanhã, talvez. Pra poder colocar pra esconder os fios que ficaram ali pendurados. Mas ficou muito bonitinho, ó. Aí tá ali a parte de cima todinha. E aqui é a parte da varanda. Do guarda-corpo aqui também todinho, ó. Ficou muito fofo. Né? E o outro tá aqui atrás de mim. Andando pra lá e pra cá atrás de mim. Porque eu tô rodando com a câmera. Aí depois eu vou decorar aquela parte ali, né? Do festão. E aí aqui fora eu acho que vai ser só isso. A gente falou que não ia botar umas luzes nas plantinhas, né? Muito bom. É, depois a gente vai ver se colocam e dá uns piscas nas plantinhas, né? Essas aqui, ó. Vamos ver que tem tomada ali. Dá pra ligar. Enrola nessas duas e liga ali. E essas aqui também tem uma tomada ali atrás. E aquela de lá não tem tomada. Mas talvez a gente nem coloque nela. Comprei a calhazinha que eu falei pra vocês ontem. Pro Guto passar o fio. Ela é assim, ó. Ela é toda branquinha. Na parte de trás vem essa fita dupla face aqui. Que você vai tirar essa proteção azul. E vai colar ela na parede. Aí aqui, olha como que ela é. Só você abrir aqui, ó. Ela é, ó. Você bota o fio aqui dentro. E depois bota essa tampinha. E aí o fio fica escondido. Fica aparecendo só esse acabamento aqui. Aí ali fora vai ficar bonitinho. Que não vai ficar aquele monte de fio pendurado aparecendo. Acabei de chegar da rua. Fui lá no Hopi Town de novo. Já terceira vez essa semana. Terceira vez seguida que eu vou lá, né. E dessa vez eu fui porque a menina fez a minha guirlanda, né. Contei pra vocês. Que a gente pediu a guirlanda. E ela acabou fazendo uma muito grande. Não ia caber na nossa porta. Então a gente pediu pra ela fazer uma tamanho menor. E ela fez. Gente, ficou muito mais bonita do que a primeira. A garota arrasa. Arrasa. É a Grazi lá do Hopi Town. Na loja Magazine Total. Ela arrasou. E aproveitei. Fui na caçula. Comprei uma saia da árvore também. Não achei de um metro e vinte. Porque dizem que o tamanho da árvore. O certo é você comprar uma árvore. Uma saia. No tamanho da circunferência da sua árvore. A circunferência maior da minha árvore. Que é a parte de baixo dela. Tem um metro e vinte. E vai de uma ponta até a outra. E eu não achei de um metro e vinte. O único lugar que eu achei saia de um metro e vinte. Foi na Vivian Festas. E estava mais de quatrocentos reais. Eu falei. Não vou comprar mais de quatrocentos reais uma saia. Achei uma na caçula bonitinha. De um metro por cento e quarenta. Está aqui no saquinho. Não vou abrir para mostrar. Porque depois eu vou gravar o vídeo mostrando a decoração para vocês. Vocês vão ver tudo. Está tudo uma bagunça aqui. Tem caixa para todo lado. Laço para todo lado. Então, olha essa casa. Comprei também umas velinhas que eu achei bonitinhas. Para pôr aqui na decoração. Essa daqui verde e vermelha. Com dourado. E comprei essa outra aqui, ó. Toda douradinha. A vela é redonda. Achei muito bonitinha. E a minha guirlanda está aqui, ó. Dá só um spoilerzinho para vocês, ó. Está aqui dentro da bolsa. Gente, é linda, linda, linda. Ai, não vejo a hora de pendurar essa guirlanda na porta. Vocês sabem o quanto eu superei para ter uma guirlanda na porta. Porque lá em casa era porta de correr. E uma porta de correr. Não tem como você pendurar uma guirlanda. Você não pode pendurar uma guirlanda aqui na porta. Porque ela vai abrir. E não vai dar, né? E se pendurar lá em cima na parede. Vai ficar aqui, ó. Na cabeça das pessoas. Ela é na porta justamente para na hora que você abrir. Ela vai junto com a porta. Aqui, mesmo que eu pendurasse na parede. Ela ia ficar aqui no caminho. Na hora que a gente abrisse a porta. Então, não teria como. Eu estou falando aqui, não. Porque lá em casa, né? Dando um exemplo lá de casa. Então, por isso que eu nunca tive uma guirlanda lá na porta. E dessa vez, eu voltei. E o meu gancho, finalmente. O coitado já deve estar... Se ele fosse gente, já estava até de barba. De barba branca, né? Se não. E de bengala. Porque tanto tempo que ele está esperando para ir para a porta. Mas esse ano ele vai. Se Deus quiser. Então, depois eu vou botar as decorações no lugar. Vou fazer tudo em por partes. Porque tem muita coisa para fazer. Olha, as almofadas. Eu acabei de preencher as almofadas. Botar as capas, né? Nas almofadas também para colocar no lugar. Então, tem muita coisa para poder fazer ainda. E eu vou fazer em partes para não ficar um vídeo muito grande. E assim, tem vídeo quase que o mês todo aqui no canal para vocês. A gente mostrando. Cada hora eu vou mostrar uma coisinha. E vocês acompanham tudinho, hein? Oi, gente. Passando aqui só para atualizar vocês. Aqui de como andam os nossos preparativos com as nossas decorações de Natal. Eu mostrei para vocês, né? Que eu tinha comprado a calha. É, calha que fala, é. E o Gutsu colocou no lugar. Botou direitinho, gente. Só falta botar a tampinha ali da caixinha. Que eu não sei se ele vai colocar, né? Tem que colocar. Porque não vai ficar aquele buraco, né? Olha só. Ele prendeu o fio por aqui, ó. Com essas braçadeiras também. Ele prendeu o fio aqui embaixo do ladinho aqui do guarda-corpo. Ainda bem que está tudo encapadinho, né? Porque senão dá um choque. E aí, ó. O fio entrou aqui na calha. Ele pulou a calha aqui, ó. Ela entrou na calha e foi, 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 gente. Ele fez até o cantinho na diagonal. Ele falou que é porque a pessoa que pediu para fazer é muito exigente. Ele fez até o cantinho ali bonitinho. Aí foi até ali. Ele tem que cortar mais aqui, ó. Para poder encaixar a tampa. E aí botou o outro ali, um pedacinho. Fez a diagonal ali também. E subiu até ali onde entrou o fio, ó. Aí olha como fica bonitinho. Você olhando de longe. Claro que não vai botar a tampinha ali. Olha como fica. O acabamento fica bonitinho. Deixa eu sair aqui de trás da planta. O acabamento fica todo direitinho. Fica aquele monte de fio aparecendo. Ai, achei que ficou bem legal. Vamos dar continuidade ao nosso vlog. O Guto conseguiu comprar a terra e a argila expandida. Ele comprou cinco sacos de terra. Estão ali. E a argila ele já colocou. Completamos aqui o vaso aqui da sala. Esse daqui, ó. Que estava meio vazio. Olha, esse vaso aqui estava meio vazio, né. Então a gente completou a argila e colocamos também lá em cima. Na jabuticaba e na goiaba. Na jabuticabeira e na goiabeira, né. Porque aquelas cascas que ficavam se encobrindo igual está aqui. Voava tudo lá em cima. A gente botou as pedrinhas. Agora a gente está trocando a terra das plantas. A gente já tirou as duas plantas desses vasos aqui. Que é aquela, olha só. Que escorria aquela água escura. E o Guto falou que eles não furaram. O cara que fez isso aqui não furou o vaso. Furou assim, só cortezinho. Não fez furo redondinho igual ele fez nos outros. E ele disse que assim a água não descia. Porque olha só a água. Tá encharcada. Ele falou que a terra já estava podre. Estava quase apodrecendo as raízes. Por isso que elas estão assim meio amareladinhas, coitadas. Aí ele vai aumentar esses furos. E vai trocar a terra. Vai botar a terra que a gente colocou nas outras. E depois quando tiver alguém aqui para ajudar. Vai trocar daquele ali também. Que ele sozinho não aguenta. E nem eu. Ajudando também não aguento tirar aquela planta dali. E vai trocar a terra. A gente vai sacudir bem. Que ali dá uma batidinha para soltar bem essa terra. E vamos trocar. Aí a gente vai botar direitinho, né. Botar as pedrinhas no fundo. Vamos botar um feltro em cima, né. Que é o bidim que eles falam. Para poder não ficar escorrendo aquela água suja. E eu vou tirar esses pratinhos aqui. Nem vou usar mais. Eu acho que não vai precisar. Porque está vendo? Impossa a água e está manchando os vasos. Olha a borda do vaso como está ficando. Então a gente vai deixar sem. Porque aqueles ali, olha. Não tem. Eles não escorrem água escura. E eles não tem pratinho. Então não fica esquisito, né. Todo manchado em volta. Só o chão, né. Eu não sei porque o chão fica assim. Talvez tenha que colocar eles em cima de alguma coisa. Vou mandar fazer uns carrinhos. Com rodinha. Para botar eles em cima. Que eu acho que fica mais fácil. Aquele suportezinho de botijão de gás. Lembra, gente? Quem é que se lembra? Aquele suporte de botijão de gás que tem rodinha. Botar os vasos em cima. Vou procurar. E olha só. Está brotando, ó. Está saindo um brotinho aqui. E essa aqui também, ó. Está saindo outro brotinho. Se sair um brotinho e ficar melhor, mais bonitinho. Talvez depois a gente até corta esses. Porque olha como que está. Todos conjuntados, coitado. Vou tirar todas essas folhas que estão com pintinhas. E vou deixar só as folhas novas. Vem que até as novas estão dobrando, ó. Mas vamos ver. Para deixar bonitinho para o Natal, né. A gente está querendo organizar tudo. Para deixar tudo bonitinho para o Natal aqui fora. Aí depois tem que jogar uma água aqui. Eu ia lavar a varanda ontem. Não lavei porque está chovendo todo dia. Então não adianta. E aí foi até bom não lavar, né. Porque olha aí a lama que está fazendo aqui. Aí a terra que estava aqui, o Guto botou num saque e desceu. Ele desceu com a terra que a gente vai ver se aproveita lá no canteiro lá de baixo. Porque a gente vai ter que fazer um canteiro lá embaixo, né. Para a gente aqui do prédio. E a gente vai aproveitar essa terra. Porque lá não tem problema porque não escorre para lugar nenhum. É no chão mesmo. Então pode aproveitar lá a terra. Uma terra a menos, né. Que a gente vai precisar comprar lá para baixo. O Guto agora está acabando de abrir os furos. Que o cara, o furo que o cara fez aqui. Só fez um corte. Enfiou uma chave. Eu não sei o que ele enfiou não. Ele estava com um negócio ali. Parecia uma faca, né. Porque estava reto o corte. Era um corte. Fazer um buraco para a água. Para a água escorrer. A água não saía por aquele cortezinho. A terra toda podre. Estava do lado de dentro. Vou ver que é por isso que estava saindo aquela água escura. Se bem que naquele vaso lá de cimento lá, ele já é furado e está saindo a mesma coisa. O problema é a terra do cara mesmo que deve ser boa. Agora sim tem furo no meu vaso. Eu que furei já. Olha o absurdo. Fizeram o corte, o furo, na parte alta do vaso. Como que a água escorre desse jeito? É, um corte assim só. Fiaram um negócio ali e cortaram. Só tinha um? Não, tinha aqui. Tem um, dois, três. Eu furei esses dois aqui. E na parte alta. Embaixo aqui a água deve ficar toda empossada o tempo todo. Tem que furar aqui. Onde a água é empossa. Agora vamos ver se vai resolver. Agora sim. O Guto trocou a terra desses vasos aqui. Eu até diminui um pouco porque eles estavam muito cheios. Então botei só dois galinhos. Tirei um pouco. Tinha muita coisa num vaso só. A gente deixou o outro lá embaixo. Já na terra mesmo. Dentro de um saco com terra. Para quem quiser. Pega e leva. E ficou assim. Aí aqui também o Guto trocou. As onze horas estão até murchinhas. Porque a gente trocou a terra. Botou uma terra melhor. Aquela outra terra estava muito encharcada. Esquisita. Aí tiramos os pratinhos do fundo também. Porque estavam ficando muito encharcados os vasinhos. A cúrcuma que ficava de início. Está vendo? Começou a brotar de novo. Aí a gente separou. Deixou ali só as onze horas. E aqui a gente botou as cúrcumas. Para ver se vai vingar, né? Porque tinham as batatinhas ali. Como o meu sólho falou que tinha. Aí a gente tirou as pedras que estavam ali nas rápias. E botamos aqui por enquanto. Que depois a gente vai ter que trocar a terra desse vaso também. Só que tem que esperar alguém para ajudar o Guto. Porque isso aqui é muito pesado. Eu não consigo. Aí a gente vai tirar depois essas pedras. Trocar a terra desse vaso. E botar as pedras novamente. E acrescentar umas outras que a gente tem ali sobrando. Umas menores. Aí nesses aqui a gente deixou com aquelas bolinhas mesmo, né? A argila expandida. E nesses aqui a gente botou também argila. Tinha as pedrinhas brancas. A gente botou argila. Porque aí mantém a umidade da planta. Aí ainda sobraram dois sacos de terra. Quer dizer, não sobrou, né? Porque a gente vai usar ali. Mas só dois não cabem. Tem que comprar mais. Então vai ficar por aqui. Ali é lixo. E a gente subiu. O Guto subiu com as coisas que estavam aqui. Botou tudo lá para cima. E aqui está tudo sujo. Da terra, né? Que espalhou. Vai ficar assim mesmo. Porque o tempo já está virando. Daqui a pouco chove. Então vai ficar assim mesmo. Não vamos nem lavar não. Porque daqui a pouco chove aí. Deixar para lavar mesmo a varanda. Só depois. Quando o tempo firmar de novo. Aí agora que a gente está ajeitando aqui. Depois eu vou fazer uma decoração ali, ó. Naquele festão ali que a gente colocou. E eu não fiz mais nada. Tentei que passar depois um negócio lá em cima. Que está com umas teias de aranha lá em cima. Passar uma vassoura lá para limpar. O Guto veio hoje lá de Caxias. E trouxe essa caixa. Estou com a pá na mão para lavar. Com algumas bolas que estavam lá em casa, né? Todas as bolas, né? Que estavam lá em casa. Eu só trouxe mesmo as novas. As que eu usei na árvore no ano passado. No ano retrasado, né? E aí a gente trouxe para poder usar ali fora. Porque acho que eu coloquei ali na árvore. São novas, né? Que eu comprei. Então agora eu trouxe as que tinham lá em casa para a gente usar ali fora. E fazer umas outras decorações aqui na casa. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. De hoje não, né? Porque esse vídeo já é de vários dias. Fiz um apanhado geral. E mostrando para vocês, né? Tudo que a gente está fazendo para decorar. E vou continuar mostrando para vocês. Que ainda tem muita coisa. Tem muito vídeo. Já gravei vários vídeos de auá. E vídeo de Natal. Vai ter muito vídeo de Natal. Até onde chegar o Natal. Até depois do Natal ainda vai ter vídeo de Natal. Então fiquem ligadinhos aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Curte e compartilhe esse vídeo. Isso ajuda demais na divulgação. Comenta. E não deixe de me acompanhar lá no Instagram. Para ficar por dentro de tudo. Que lá eu conto tudo em primeira mão. Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.